E a clandestine no meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas suas clives, certeiro Igual o clipe, compro de negativo This video is brought to you by G2A.com Foi, vocês estão aí? Consegui? Consegui Ok, vai, vai Opa, chegamos Não, 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 não O que? Olá, Paulão Não, cadê o... Como assim, Kaique? Cadê você? Meu jogo fechou do nada Fala o golaço, caralho Caralho, o Zeluni fez meu golaço Aê, patife Mas cadê o Kaique? O time melhorou, hein, Zeluni O time, o Kaique saiu, o time decolou, mano Viu, mano? Não, não, sai daí, mancada, pô Para, vamos sair Ó, veio a Samara agora, tá jogando com a gente, você viu ali, Zeluni? É sério E hoje eu vou fazer mais um Ó o golaço, ó o golaço, ó o golaço Senhora, o Kaique, o que que é um do você faz? Sete a um O Kaique, melhor jogador O Kaique, valeu mesmo, velho Isso era um encosto Vai tomar no seu cu Pera aí, eu já volto A gente vai começar essa partida de novo Segura aí Ó, a estratégia é a seguinte agora O Zeluni, você vai para o ataque E eu vou segurar o Kaique, tá? Fechou Nossa Vai ver se ele tem sorte, né? Ah, eu tô sofrendo bullying aqui, velho Não, não, não Só porque o carro dele é flex, né, mano? Ah, ele tá segurando essa piada há duas horas, tadinho Tô segurando, velho Que nem aquele peido, tá ligado, no final do dia Cê tá conversando com a mina, cê não pode peidar Aí cê tem que segurar e no final do dia cê solta o peidinho É, aí você chega num elevador, assim, de algum prédio Nossa, é Ó o go, ó o go, ó o go, ó o Kaique Ó, só porque a gente falou dele, hein Deita, cuzão Agora eu que vou carregar o time, cuzão Levou pro pessoal, levou pro pessoal, né? Ó, ele ficou bravo mesmo Golassa, hein Golassa Cara, o Kaique Ó, o canal do Kaique do Zeluni tá aí na descrição Clica lá agora e já vai se inscrevendo e ver nos vídeos dos caras Porque a gente gravou mais vídeos pra lá também, ok? Show de bola E ó, a gente tá invicto até agora, invicto, né? Ó É Caraca Amei comigo no time, né? É, isso não foi bem assim A última partida mais bonita você não tava no time, amigo A melhor partida foi a que o Kaique caiu É o Kaique caiu Vou falar isso Ó lá, ó lá Ó lá, tira essa merda daqui Não, mas aí é o campo de ataque Ah é mesmo, a gente não é o zoom mais O Zeluni tá lá na outra partida ainda Eu tô na outra, minha cabeça e meu coração ficou lá Gol Ihhh Gol lá, moleque Caraca, tio, tá muito fácil isso aqui Eu quero um desafio à altura, cadê? Eu ganhei essas rodas aí, eu... muda alguma coisa? É, o carro fica mais... Não sei se vai continuar ruim do mesmo jeito, cara Eu queria dizer Ó, vai tomar no seu cu, mano Hahahaha Bicadeira, cara Sabe que aqui é... É zoeira Caralho? Caralho? Uuuh! Nossa, o que eu fiz, mano? Gente... Ô merda, viu? Não, belíssima bola, Zeluni Olha aqui, ó Ó, ó, ó É proposital pra caralho Nossa, você ajeitou Lindamente, olha esse replay Parece que foi de propósito, viado Ajeitei a bola Olha Sem contar que eu também não perco uma, né? Desculpa, desculpe Não, não, é Tá parecendo eu na outra partida, cara Peguei o time aqui Com os dois caras que nunca jogaram Rocket League E transformei no melhor time de Rocket League do Brasil, velho Fez o coaching, né, mano? Fez o coaching aqui E os caras saem... Achei talentos no meio desse YouTube brasileiro Galera, acho que eu vou apelar agora Na moral Olha lá, olha lá Nossa, meu O que que foi isso, cara? Olha eu voando ali, ó Loucamente Gente, pra onde que faz gol? Ai, eu fiz bola Não, não veio É pro... a gente faz gol no azul No... no gol azul ali No... no... Ai, não sei como é que fala Caralho, velho Vai pra... ó, ó Ó o Kaique Ai, não consigo Olha lá, olha lá Olha o bolão Vai, agora eu vou jogar sério, vou jogar sério Jogando sério Jogando sério, vamos ganhar Tô vendo, tô vendo esse aluno Onde ele tá a bola? Onde é que tá a bola? Tá aqui, ó, pro gol Tá dentro do gol Ai, ricozão Foi bem assim que aconteceu a história, né? Então vamos resolver isso, vamos resolver isso agora? Opa! Ó lá Ó lá Ó lá Ó o cara, ó o cara, ó o cara Gol contra, ó gol contra Gol contra, gol contra Os caras tão nervoso, velho Tá tão nervoso que eu quero fazer gol contra Os caras são... Ó o balão, ó o balão Ó, cruzei, cruzei Vai pra Chief, vai pra Chief, cruzou Ai, ai, não Olha aí, ó, vai que é sua Vai, cruza aí Calma aí, cara Calma aí que deu ruim aqui Porra, mas isso é muito ruim, mano Não dá não Mano, você nem tá aqui no bagulho, mano Eu tô aqui no ataque, rapaz Esperando a bola O Otaku? Tá vendo os aneco aí? Calma aí, calma aí Ó lá, ó lá Opa, o balão Nossa, isso aí vai de longe Vai de longe essa Ó lá Ó o golaço Ai, meu Deus Estragou a bola, mano Caiu que jogou pro escanteio, mano É verdade, não tem nem fora escanteio Opa Ó lá, ó Ih, deu ruim, hein, time Calma aí Ih, não, time, não Ah não Ah, mas tá fácil Aí é esse o Lune, mano O Zulune entregou O Zulune tá entregando Não, eu entreguei nada Que isso, porra Olha você ali, ó Você ali, ó Cadê você? Nessa hora eu achei que defendeu Aí, foi a hora que eu cheguei E deu turbo Ó, eu vou ficar no gol agora E vai, vocês dois no ataque Vocês carregam o time aí Vai lá, vai lá Tô caiga Tô de goleirinha E é que agora não passa mais nenhuma bola Então relaxa Vamos lá, hein Vai, ó o gol Nossa Ih Ah, gol, gol, gol aqui agora, amigo Ó lá Ó o golzão Colasso Roubei, roubei Ah não, roubei não Ó lá Ah Ah Agora foi Lá ali pro meio, ó Ih, não, errei 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 Ah não, porra, viada É nosso aí O cruzamento, hein Ó lá, ó lá, ó lá Sai Sai fora Vou tirar essa bola Vou tirar essa bola Boa Tirei, agora é nóis Ó, montamos o contra-ataque aqui, ó Vai, Patipo Só vai Eu errei Caralho, peraí Caralho, eu tô parecendo bêbado aqui Jogando esse bagulho Tá na festa do Muca ainda, né Não, vamos falar sobre a festa do Muca aqui É melhor não, melhor não Tem as coisas aí que tem que morrer lá, viu Tem, tem muita coisa que tem que morrer lá Aconteceu na festa do Muca, fica na festa do Muca Ih, rapaz, agora complicou, hein Ah, eu ia defender no ar, mano Tá, calma, time Não ia defender nada, rapaz O Zelone, Zelone tá em tre... Ó, o Zelone que tocou pro cara, véi Não, mano Menuzou O que isso? Para com isso Vamos tirar o Zelone do time, mano Ah, não, eu virei o Kaique do Rohi agora Tô caicando aqui Tô caicando Seu carro é flex? Acho que não, né, amigo Ah, agora você errói as piadas agora, amigo Ih, deu muito ruim de novo Deu ruim, caralho, eu tirei a bola Tô caicando aqui, moleque Ah, choque, é só pra enganar, só pros moleque acharem que ia ter Olha lá Ah, eu errei, muito feio Uhul Ô, Kaique, boa, Kaique, é nóis Levamos Olha lá, olha lá, olha lá Vai, toca aí, toca, tocou, tocou, tocou Tocou Vai Olha esse time, velho Que jogada, não Para, para Muito, muito time, não dá Golaço meu, né O time aqui, ó O Kaique montou a jogada, eu vou falar O Kaique montou a jogada O Zelone foi batendo em todo mundo no caminho Eu fiz o gol Ah, eu segurei os times, né, dos caras Isso é trabalho em equipe, fera Olha o trabalho em equipe agora, hein Chegando agora, hein Atenção, olha o golaço Ajeitou a bola Eu tô pronto aqui, Jocê Ajeitou pra quem, mano? Pra cá, ó Gol trouxa, ó lá, ó Caique, pra quem que eu ajeitei Você é viado, vai lá, faz o gol Você não fez o gol, mano Puta merda O cara vai me deixar na saudade mesmo Errei, errei Olha a defesa da bola aqui, ó Eu segurei aqui, ó Tô aqui, tô aqui no ataque Opa, deu bem ruim Oh, não, deu não Os caras tem visão ruim Eita Olha lá, você viu, hein Você viu voando Eu vi você por cima do gol ali É, eu, tipo, na frente da bola Tipo, se bater, você bater em mim, né Bater no gol Foi bonito Defendi mais uma É nóis Tira essa merda daqui Tira essa merda daqui Tira, pelo amor de Deus Tô esperando a bola aqui, gente Olha o Kaique, velho Tem que esperar, tem que fazer, ó, cuzão Vai, ai, caralho Não vai, não vai Aqui não entra nada, aqui não entra nada Aqui não entra nada, quer ver? Foi Aê Aê, ganhamos GG time, GG time Moleque time maço Meu Deus, invicto Já é a quinta partida, a gente não perde Desculpa, gente, ó Se quiser mais vídeo Coloca aí com o Zellune O canal deles tá aí na descrição E deixa, mano Enfia o dedo no like aí Que a gente vai jogar mais Enfia o dedo no like Faz um gol de bicicleta no like No like, de carro Faz um gol de carrinho Faz um gol de carrinho Gol de carrinho, aaaah Com seu carro flex Tá em flex Meu Deus do céu Vamos apiar aqui a outra Fui Tchau Caralho, esses combinaram esse Uh Caralho, esses combinaram esse